Bom dia, bem agradecer a todos por esse convite e essa honra de participar desse importante evento, conversar com os meus colegas. Há muito tempo que eu não converso via Tere Saúde. Tenho participado de algumas, de algumas não, de muitas lives. E esse é um momento interessante. Eu agradeço, então, esse convite. Vamos conversar um pouco sobre sexualidade. Até para motivar nossos colegas a falar mais do assunto. Todo mundo que trabalha com ISD, infecções sexualmente transmissíveis, é muito importante que fale sobre sexualidade. E, às vezes, a gente tem uma vergonhinha de falar, fala pisando em óculos. Mas sexualidade é a vida da gente. Então, de início, a gente mostra que os direitos sexuais fazem parte dos direitos fundamentais da vida humana. A gente tem direito à alimentação, saúde, educação. Tem os direitos sexuais reprodutivos. E o que eu quero, assim, fortalecer essa informação para os meus colegas, é a palavra respeito. Que a gente possa respeitar a sexualidade dos nossos usuários, do SUS. É fundamental respeitar a segunda palavra. Não ter preconceito. Preconceito. Não ter preconceito. Então, são coisas, assim, importantes. Lembrar todos. Não esqueçam. Todo mundo tem os seus direitos sexuais e reprodutivos. Falar de saúde sexual. Aí pensa logo, falar de sexo. Quando me chamam para dar palestra de sexualidade, já dizem. Oi, doutor Alvinho vai falar de sexo. Aí fica os olhinhos tudo brilhando. Associa sexualidade ao ato. Mas, olha, sexualidade não é só o ato. O ato sexual é uma parte da sexualidade. Tá? Os órgãos sexuais é uma parte da sexualidade. Sexualidade é muito mais amplo. Não é só a genitalidade ou a atividade. Mas, envolve sentimento, afetividade, cultura, aspectos religiosos. É muito mais amplo do que simplesmente se falar de sexo. Tá? Nessa sexualidade, essa sexualidade contempla. Olha quanta coisa. Sexo, identidade, orientação, papéis, mitos, fantasias. Nós, profissionais, temos que estar sempre atentos a essas palavras. Saber essas palavras. Todos nós, para que possamos abordar de forma mais consciente os nossos usuários. E a gestante está aí. Por exemplo, gestante tem fantasia sexual. Aí, às vezes, o colega médico ou o enfermeiro se assusta. Fica os cabelos em pé. Quando a gestante diz assim. Ah, eu estou com vontade de namorar. Sim, é um desejo. Então, a gestante tem desejo. Então, é importante a gente conhecer essa lista chamada de componentes da sexualidade. E eu vou falar um pouquinho de cada um, então. O sexo é isso. Olha lá. Ao vivo, vocês estão assistindo a relação sexual. Olha. Penetração. O ato sexual. Mas, sexualidade não é só isso. Sexualidade envolve, primeiro, identidade de gênero. Que isso? Identidade é como eu me sinto. Como eu me vejo. Então, por exemplo. Almi Santana nasceu com sexo masculino. Então, nasceu com fitinho, com as rolinhas. Então, sexo masculino. Mas, se Almi Santana nasceu com o homem e se sente homem, pronto. Ele é chamado cisgênero. Então, olha lá, meus colegas. Para entender o que é cisgênero, o que é transgênero, o que é trans. É todo profissional de saúde. É importante saber disso. Então, se você nasceu de um sexo biológico e se sente bem com esse sexo biológico, você é chamado cisgênero. Mas, se você nasceu com pintinho, com baulhinho, e não se sente masculino, se sente feminino, Aí, você é chamado transgênero. Olha, entenderam a diferença de cisgênero para transgênero? Cigênero é biológico que você nasceu. E transgênero, você se identifica com o sexo oposto que você nasceu. Pronto. Vamos respeitar quem é cisgênero, quem é transgênero. Então, meu recado principal nessa conversa aqui do Telesaúde é o respeito. Então, identidade, guarda. Identidade é como a pessoa se sente. Você pode chegar para uma pessoa que lhe chame. Como é que você se sente bem com o que lhe chame? Então, isso é importante. Papéis. O que são papéis? Papéis. Minha máscara está descendo aqui. Papéis. É o que a sociedade impõe. Não é o que é certo, o que é errado, não. É o que a sociedade impõe. A sociedade, há muito tempo atrás, impôs que usar brinco era só de mulher. Aí, quando o homem começou a usar brinco, ele está usando idiotice da sociedade. A sociedade impõe coisas. Isso que ela impõe chama-se papel. Se você vê uma mulher na rua trocando pneu, olha assim, mochete. Isso é característica de homem. Quem foi que disse? Então, papéis são coisas que a sociedade cria, mas que não é errado ou certo. É que a sociedade criou. Pronto. Terceiro, orientação. O que é orientação? Orientação é de quem eu gosto. Se eu sou do sexo masculino, minha atração sexual é só para a mulher. Eu sou heterossexual. Então, minha orientação, eu digo assim, minha orientação é heterossexual. Mas se a pessoa tem uma orientação para o mesmo sexo, ela é chamada homossexual. Para os dois sexos, bissexual. Para tudo, pansexual. E tem gente que não gosta de sexo. Asexual. Então, nós, profissionais de saúde, precisamos saber que tem tudo isso, que existe tudo isso. E o que é que nós queremos? Que vocês respeitem. Respeitem a identidade. Respeitem a orientação da pessoa. Vamos repetir. Identidade é o que a pessoa sente. E que é. Sente que é. E orientação é de quem ele gosta. Com quem ele se atrai. Então, o que nós, nós profissionais de saúde, precisamos respeitar e conversar, conversar com a gestante. Tem gestante que ela tem mulheres, que ela tem sexo com o homem, mas ela tem prazer só com mulher. Pronto, ela é bissexual. É respeitar a bissexualidade dela. Tá? Então, a nossa conversa principal é isso. Primeiro, vocês deixarem de ter vergonha de conversar sobre sexualidade com suas gestantes, com seus usuários. E segundo, quando for conversar, respeitar. Diga pra ela assim, pra gestante, eu vou fazer algumas perguntas sobre a sua vida sexual. Mas são perguntas que são feitas normalmente. Não se preocupe. Tenha a ética. Pronto. E pouca conversa. Mitos. Nossa senhora. A sexualidade tem tantos mitos. Mitos são coisas que as pessoas criam e que não são verdadeiras. Agora, na pandemia, eu estou cansado de explicar nas redes sociais que aquilo que o cara mandou pra mim é o mito. Então, que chama hoje mais bonito de fake news. Mas muita coisa é mito. Mitos são ideias falsas. Ideias que não há comprovação científica. Aí chama o tempo já acabou. Eu nem comecei. Meu. Conversar, então, com a gestante, abordar a sexualidade com respeito, tá? Orientar essa gestante pra que ela perceba os riscos que ela corre numa relação sexual sem camisinha. isso é muito importante. É papel do profissional de saúde conversar. E um pedido, que eu tinha muita coisa pra mostrar, é pedir orientar sobre o uso da camisinha durante a gestação quando ela for ter relação sexual. Todo médico, todo enfermeiro que estiver acompanhando o gestante, coloque na prioridade incentivo do uso da camisinha na relação sexual estando grave. Segunda prioridade, ver a estratégia de chamar o parceiro dela pra participar do pedagal. Nós temos três situações graves aqui. AIDS em criança é uma vergonha quando nasce uma criancinha com HIV porque houve falha no pré-natal. Simples em criança é uma vergonha quando, uma vergonha que eu digo pra todos nós na saúde pública, quando houve falha no pré-natal e até o zika. O zika existe também. o homem consiga e passa o vírus pra mulher na relação sexual. Então, eu vou encerrar justamente relembrando esses pontos mais importantes pra se abordar na sexualidade. Tá bem? Tinha muita coisa, mas fiquei surpreso. Muito obrigado, muito obrigado e um grande abraço. e um grande abraço.